Tecnologia. Sustentabilidade. Inovação. Lançamos o primeiro ônibus elétrico para uso rodoviário do Brasil. Um projeto da VIX Logística em parceria com a EDP. Um ônibus 100% elétrico. Com tecnologia limpa e zero de poluição. Equipado com foco em segurança e assistência na condução do veículo, o motorista conta com um sistema de visão térmica, câmeras com visão de 360 graus, sensor de fadiga, headline traseiro e um sistema de inteligência artificial que atua na prevenção de acidentes. A bateria do ônibus elétrico permite regeneração e conta com carregamento rápido em até 4 horas. Mas além de muita segurança e tecnologia, o primeiro ônibus elétrico para uso rodoviário do Brasil oferece muito conforto. Com acessórios como entradas USB em todos os assentos, tomadas elétricas 110 volts, mesa de apoio para aparelhos eletrônicos, cromoterapia, dispenser de álcool gel e ainda um sistema de embarque PCD. Primeiro ônibus elétrico para uso rodoviário do Brasil. Um projeto inovador, sustentável e que nos enche de energia. Música Música Música